Ó, depois de clicar no link, vai aparecer essa tela aqui pra você criar a sua conta. Eles não pedem nenhum dado pessoal, apenas número de celular ou se você preferir o seu e-mail. Em seguida vai aparecer a interface do site. Olhando assim você imagina... Vixi, muita informação, dá não, dá não, dá não. Na primeira vez eu também pensei a mesma coisa, mas não esquenta que é muito fácil. O único requisito que precisa é você saber ler. E matemática básica, porque... né? É... Se você arrastar pra cima nessa mesma tela, notará alguns ícones com alguns símbolos de porcentagem. Mas relaxa que isso não é importante, pelo menos agora não. Nesse aviãozinho aqui você convida as pessoas, mas isso não é importante também, ignore. Se você apertar nesse ícone de gráfico aqui, vai abrir essa tela aqui. Isso aqui também é irrelevante, tá? Esse gráfico não tem nada a ver com o que a gente vai fazer. A carteira, olha só galera, preste atenção. Primeiro, eu depositei 30, que equivale a 5,16 dólares. Fiz isso dia 28, tá com as duas semanas já. O que você vai fazer depois do depósito? Preste atenção. Lá no início, eu te mostrei um monte de ícone, já foi? Ao lado tá escrito, subscrever. Cada ícone desse é uma empresa. Ela vai pegar o nosso dinheiro em dólar e vai devolver com porcentagem. Vou te dar um exemplo bem simples. Tá vendo essa empresa aqui? Interactive Brokers, que é esse símbolo vermelho. A taxa de lucro dele total é 7,40%. Ou melhor, digamos que eu esteja com esses 5,16 dólares. E esses valores aqui são os requisitos da empresa. Esses valores vão variar dependendo da empresa e do prazo. E o prazo pra devolução dessa empresa é de um dia. É agora que a mágica acontece. Já que a empresa aceita 5 dólares, eu vou investir nela. Agora eu tô só com 16 centavos de dólar. E ela vai me devolver 5 dólares mais a porcentagem. Digamos que a porcentagem de taxa seja, sei lá, 16%. A empresa vai me devolver o meu dinheiro com mais de 6% em dólar. Tá entendendo? Em dólar. Cara, é literalmente um empréstimo. Empresta e recebe com taxa de porcentagem. Dá aqui os ícones, né? Com os prazos, ó lá. 3 dias, 15 dias. Minha grana total ali em cima, ó. 20 dólares. Comecei com 30 reais. Depois coloquei mais 30. E eu tô com 20 dólares ali. Que é equivalente a 112 reais da moeda brasileira. E eu não vou tirar agora. Vou deixar ali rodando. A meta é chegar aos 500 reais. Ou seja, os 90 dólares por aí. Uma dica muito importante aqui, rapaziada. É que o seguinte. Toda vez que você for investir, eu recomendo que você entre no grupo do Telegram. Porque lá eles dão os cupons. Geralmente são 30 centavos, mas de dólar. No caso, se tu for investir 5, a empresa só vai pegar 4. Por quê? Porque 30 centavos de dólar já é 1 real. Isso aí já é lucro. O grupo do Telegram aparece aqui em cima. Aqui tá cheio de pessoas novas como você também. Se você tiver alguma dúvida, é só perguntar aqui que eles vão te responder. Tem um suporte também, mas é um pouco demorado. Vai da sua preferência. Esse aqui é o melhor meio pra resolver os seus problemas. Onde ficam os cupons? Aqui, ó. Vai tá tudo fixado. Aí você copia o cupom e vai colar aqui, ó. Daí é só investir que já vai tá lá na carteira já. Agora a parte do saque. A parte do saque tem duas modalidades. É Pix e Conta Bancária. Você só vai poder sacar a partir de 5 dólares, tá bom? Como eu comecei?